E aí galerinha, beleza? Mais uma vez eu sou o Berto Tavares E travou, eu não sei parar, eu não pagou filho, não passa Seguinte pessoal, tô aqui na Rodovia dos Tamoios Uma das rodovias mais movimentadas do estado de São Paulo e do Brasil Ela dá acesso ao litoral norte aqui de São Paulo Que é a cidade de Caraguatatuba, né? Só que eu não vou pra lá, entendeu pessoal? Eu estou a serviço, você está a lazer, né? A vida é uma correria E outras palavras, tem que apresentar pra vocês o 645 município de São Paulo Bom, a gente vai tá indo pra Jambeiro Quer dizer, já estamos em Jambeiro, né? Que é o primeiro pedágio ali, né? Então vamos lá pro centro da cidade, a gente tá a 16 quilômetros Centro da cidade, conhecido lá, a gente vai para... Olha o mapa aqui, galera, olha o mapa aí pra galera Então nós estamos aqui, ó, deixa eu achar aqui Jambeiro Ó, o Jambeiro tá aqui no rosinha Nossa, quem é Jambeiro? Aí depois nós vamos pra Redenção da Serra Serra da Natividade Depois vai dar pra fazer São Luís e Paratinga Paratinga, acho que é isso Paratinga, desculpa, Paratinga e Lagoinha Essa é a ideia de hoje, né? Agora o tempo tá curto Como sempre eu resolvi de última hora Isso que tá acontecendo aí, pessoal É... eu não fiz planejamento não, viu? Tava em casa lá, deu os 30 segundos E... Pé na estrada aí Lembrando que hoje é sábado Dia 6 de abril E dia 8 tem que tá na sala de aula com vocês lá, às 7 horas da manhã Então... é isso aí, galera Troca aí pra... da câmera aí pra nós dois Tchau, até Mostra ali, ó Tchau Deu tempo Que lindo Bom, galerinha, se você curte o nosso conteúdo Não se esqueça de se inscrever no canal Dá aquele like e compartilhar o nosso conteúdo Beleza? Até mais Tchau, pessoal